Quequei Caralhoque, a defesa musical do prazer, do Brasil para o mundo. Música Eu que quero ter Tô indo agora, tô a banho de cascata, quero a lenta das matas, onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo tantas vidas e selvagens, todas vidas por passagem, percurando o corpo meu. Ah, tô indo agora, tô a banho de cascata, quero uma rei de preguiçosa pra lenta. Em minha volta, sinfonia de partais, cantando o mar, a majestade o sábia. A majestade o sábia. Quequei Caralhoque, a defesa musical do prazer, do Brasil para o mundo. Apoio vindo álbum, modelaria, corteiro móveis. Acesse www.youtube.com.br Quequei Caralhoque Vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim retrata Um videotape Um videotape Abertura